Atenção, este veículo está sendo bombado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebon, astreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebon.com.br Voltamos com a nossa TV Suporte para tratar especialmente dos nossos cartões Bebon+. Temos o cartão financeiro e também o cartão de benefícios e hoje você vai conhecer as vantagens desses cartões. Acompanhe comigo. Então, como eu havia dito, a Bebon tem dois cartões. Um é o seu cartão financeiro. É aquele cartão que você faz as transações comerciais. É aquele ao qual você vai receber as suas bonificações, fazer as suas compras e assim por diante, como você bem desejar. Esse cartão financeiro é o seu cartão internacional de compras. Lembrando que, palavras do nosso presidente, ele pediu para eu dar esse recado diretamente para vocês. quem comprou esse cartão na Bebon 2.0, é só enviar o recibo para o nosso e-mail contato arroba embrassistem.com que ele não terá que pagar novamente. Ele já está totalmente quitado com essa compra. E temos também o cartão de benefícios. É desse cartão que eu quero falar um pouco mais para vocês. Esse cartão, ele tem um custo de apenas R$ 49,90 mensal. Vocês vão ver agora quais os benefícios que é possível adquirir através desse cartão. Então, quando você observar essa tela no seu sistema, você pode então clicar em solicite seu cartão, mais informações sobre o cartão, sobre os benefícios e também o contato para tirar algumas dúvidas. Você vai observar que este cartão de benefícios, o Bebon Life, ele é para a sua educação, é para a sua saúde, é usado para a sua segurança, para o seu bem-estar, para a sua economia, para a sua casa e também para o seu carro. Veja algumas vantagens deste cartão. Veja alguns dos benefícios Bebon Life. Plano de benefícios para o seu veículo, auto-socorro, reboque ou recolha após pane ou evento previsto, remoção do veículo até a oficina ou concessionária, num raio de 100 km, indicada pelo usuário, transporte dentro do município, envio de chaves, troca de pneus, mãos de obras para troca de pneus ou reboque até o borracheiro mais próximo, para casos de pane seca ou então meios de transporte alternativo. Todas essas informações você vai encontrar detalhadamente aqui no site da Bebon para que você possa então saber de todos os benefícios. Entre eles, para a sua casa. Veja alguns exemplos. Chaveiro, mão de obra hidráulica, mão de obra elétrica, desentupimento de tubulação de esgoto e caixa de gordura, mudança e guarda-móveis, cobertura provisória de fixação e antena receptiva de sinais e assim por diante. São baby sister, reembolso, serviços domésticos, provisórios, hospedagem, restaurante, lavanderia. Saiba mais informações. Por apenas 49,90 mensais. Veja quantos benefícios. Descontos e benefícios em farmácias, hotéis, pousadas, universidades, escolas de idiomas, agências de turismo, e-commerce. Ou seja, são muitas e muitas vantagens. Não fique de fora. Saiba mais sobre isso. Inclusive, quando você clicar em contato, é essa tela que será aberta. Para que você possa então colocar o seu nome, e-mail e clicar aqui e digitar a mensagem, a pergunta que você deseja fazer. Isso será redirecionado para suporte.arroba.bebomais.com Como vocês puderam ver, existem várias vantagens para aqueles que adquirirem os cartões Bebom Card. Para mais informações, www.bebomcard.com.br Hoje nós iremos apresentar um tutorial, uma videoaula de dois temas muito importantes para o seu negócio. Primeiro, como efetuar cadastros. Segundo, como solicitar o seu cartão Bebom Card. Acompanhe comigo passo a passo e aprenda como fazer isso dentro do seu escritório virtual. Observe como é muito simples então efetuar um cadastro. Digite escritório.bebomais.com.br barra e acrescente aqui o login do patrocinador. Neste caso, um login fictício. Dê enter. E na primeira tela, você então irá ver exatamente a COFFE, a circular de oferta de franquia. Confirme a COFFE. Como é feito isso? Você irá ler todo a COFFE, para você ter as informações do que você está autorizando, os termos e condições e depois clique eu declaro interesse e desejo continuar. Ao clicar, você será redirecionado para essa tela, onde você irá preencher os seus dados pessoais e depois continuar. Escolha se você deseja pessoa física, internacional ou pessoa jurídica. Aqui nós vamos simular como pessoa física. Escolha o sexo, masculino ou feminino. Preencha o CPF da pessoa que está sendo cadastrada. O PIS-PASEP não é obrigatório. Preencha, RG, data de nascimento, e-mail, telefone, fixo e um celular ou dois celulares que a pessoa possua, continuar. Nessa tela, você irá escolher um usuário, uma senha e então continuar. No usuário, procure escolher sempre um usuário que seja condizente com o seu negócio. Vamos aqui fazer uma simulação. Escolha uma senha de acesso e depois confirme essa senha de acesso. Essa é a senha que você utilizará para entrar no seu escritório virtual. Logo na sequência, a senha de segurança. Essa senha de segurança é a que será utilizada para transações comerciais. Ou seja, pagamentos de pedidos, compras de produtos, transferência do seu saldo para o seu cartão Deboncard. Depois de escolhidas tanto usuário como senhas, clique em continuar. Nessa tela, preencha corretamente o endereço e depois continuar. Escolha o país, Brasil, aqui na nossa simulação. Digite o número do seu CEP ou da pessoa que você está cadastrando. Para o caso de CEPs do Brasil, você pode clicar em buscar CEP que ele irá preencher todo o restante para você. Como nós estamos apenas fazendo uma simulação, nós estamos completando para vocês poderem observar. Complemento, casa, apartamento ou residencial, como vocês quiserem complementar. Bairro, cidade e estado. Continuar. Conclusão. Seja bem-vindo a Bebon+. Venha fazer história com a gente. Ou seja, o cadastro está concluído. Só falta agora fazer o seu pedido. É o momento que irá escolher a microfranquia. Microfranquia 1, 2 ou 3. Só escolher, só decidir e clicar e participar. Prontinho. Seu cadastro está finalizado. Atenção. Antes de efetuar o pagamento, verifique se realmente você escolheu a perna que você gostaria de ter colocado o posicionamento dessa microfranquia. Eu vou ensinar uma dica muito boa para vocês. Então você vai entrar no seu escritório virtual. Após você então entrar no seu escritório virtual, venha até o menu Minha Rede Cadastros Pendentes. Ao clicar aqui em Cadastros Pendentes, aparecerá toda a relação de pedidos que ainda não foram pagos. Observe a perna em que essa pessoa está posicionada. Então, se a pessoa não deveria estar na direita e sim na esquerda, você clica aqui em cima de esquerda e esse botão que agora está azul passará para a esquerda. Sempre o que indica é esse botão azul. Se ele está aqui azul na direita, é porque ao pagar este pedido, automaticamente ele será posicionado na direita. Então antes de pagar o pedido, você pode ainda observar se você posicionou corretamente. Porém, vamos observar aqui na página inicial, uma outra forma de você observar isso, em que local ele será posicionado, é antes de efetuar um cadastro, você pode então trocar perna direita ou esquerda. Se você quer perna direita, você vai clicar perna direita e depois trocar. Como aqui já está na direita, vamos simular ao contrário, perna esquerda, trocar. Automaticamente, o sistema irá atualizar a página e aí sim você saberá que está na esquerda. Porém, como eu disse, algo que eu acho muito mais prático é você ir e verificar em que posição está no pedido pendente. Lá você tem certeza de qual perna ele será posicionado. Lembrando que, se você tiver 4 ou 5 pedidos, aquele que você primeiro efetuar o pagamento, é ele que primeiro será posicionado naquela árvore binária. Então, sempre tomando esse cuidado, a ordem dos pagamentos será a ordem de inclusão daquelas pessoas ou daquelas micro franquias no seu negócio. Bem, como nós dissemos, havíamos duas coisas aqui para ensinar hoje nessa videoaula. A segunda é a solicitação do cartão Beboncard. Após você entrar no seu escritório virtual, como nós já dissemos, digitando escritório.bebonmais.com.br e fazer, digitar o seu login e senha, você vem aqui no menu financeiro, Beboncard. Todas as informações referentes ao pedido de Beboncard está aqui. Você conhece todas as vantagens do cartão antes de solicitar. E, para solicitar o cartão, existe uma regra. É necessário estar habilitado a receber o bônus construtor. Essa é a única exigência, estar habilitado no bônus construtor. Então, se você ainda não habilitou, como nós já dissemos, o bônus construtor, ele é habilitado automaticamente quando você cadastra, quando você inclui duas micro franquias, uma de cada lado do seu binário. Porém, no plano atual. Então, cadastros efetuados, um de cada lado do binário, que foram feitos a partir do dia 10 de setembro de 2015. E como eu faço para saber se eu já estou habilitado ou não? Página inicial, tem todas as informações. Apenas descer aqui, tem todas as informações. Sendo uma delas, bônus construtor. Habilitado? Não. Esse aqui é apenas uma simulação. O seu estará aparecendo sim. E aí você poderá solicitar, então, o seu cartão BebonCard. Apenas retornando aqui, cartão BebonCard, no menu financeiro. Confirmar os dados pessoais. Ao clicar em confirmar os dados pessoais, que ele vai estar habilitado apenas. Esse botão estará habilitado apenas para quem já estiver com o bônus construtor. Você clicou. Vai aparecer uma tela para você confirmar os seus dados pessoais e confirmar o envio. Apenas um cartão por CPF. Então, se você tiver quatro, cinco, dez micro-franquias, você solicita apenas uma vez. E todas as suas micro-franquias estarão, então, atreladas ao mesmo cartão BebonCard. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, todo procedimento é muito simples e muito rápido. E não se esqueçam. Para poder solicitar o seu cartão, você deve estar ativo ao bônus construtor. Atenção! Este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo. Porque com o localizador instalado nele, vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebon, astreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebon.com.br.